A noite tá bela na favela, é fato, tô carburando do verde, vem da lua lá no alto Toda direção me levam a um elipa Isso que é vida, ei, isso que é vida, isso que é vida, ei No baile da Marconi, 17 Beguelipa, isso que é vida, isso que é vida, ei